Caralho, essa carradinha não é coisa Pô, olha o caralho Olha o caralho A puxadinha pertinho mais o cara cansa, né? Tua doida Pô, cara do que é todinho Escorrezinho todinho aí Deu pra mim, tá ligado? E... Aí, tipo, hoje o tempo que eu vou Dois caminhões do Ceará vai em casa Três horas, três e pouco Põe aí, eu vou sair de volta Aí sai de sala aí, onze horas Medir e me bota de volta pra carregar Pô Não acho que não botando aí nada Pra carregar, né? Não, pra carregar não Ah, ligou agora Eu tô com esse aqui, tô com o ativo, né? Tô com o de olho lá na coelha Até amanhã eu vou bater Pô, já tu carrega o truque também Ah, desculpa, né? Aí, é só o ouro Ah, me parece a carregar, né? Olha, ó Meu sonho Pô, olha Dá um atelinho no toco, pô Um pouquinho Aí Ô, mano, eu vou ganhar socos com a raça Uma páscara Ô, primeiro dia eu carregar isso aqui, tá louco Os balanços Aí, com o frate de alto Ó, ele bota, tá dando, guarda Oito e vai Imagina, né? Dá diferença, né? Tu é doido Do topo Com uma três quartinhas, olha Caralho, se não dá diferença Imagina, eu não lembro O próximo balança, né, mano? Pode Não, a diferença é da caixa plástica pra de madeira, pô Lá de madeira balança bem mais que a plástica Ah, pô Ah, imagina, né, cara A caixa plástica ali que tem encaixadinha lá na outra, né? Já de madeira, não tem, né? Olha aí, ó Pá, porra É o caralho, né? Sua, tu é doido Não, é a carradinha do seu filé, né? Tem a carradinha na caixa de madeira que tá bem mais top que na plástica, né? Pô, é, velho Ó, pá, pá, é bem mais Ah, é o caralho É o caralho Vai dar Nossa, a chuva vai acampaiar, ajuda Ah, eu não sei, ah É o caralho, é o caralho, é o caralho É o caralho, é o caralho, é o caralho, é o caralho É o caralho, é o caralho, é o caralho Olha, ó É, vou fazer Eu vou dar uma olhada, não sei lá É, sim Olha, olha Olha, olha Tem ali na Salsanta, ali, vou Uh, eu passo o sonho aqui, olha, quase vou matar as coisas, ó Tu vai dar, né? É o troço aí de que? Ah, boa Ah, boa, o gelote cara aí também, bão Tem tempo pra mais nada Vamos ver Oh, mas é louco, cara, né? Bom, não era pra testar tão alto esse caminhão Aí é pra ele testar mais baixo um pouquinho O bagulho é de tina, jo Vem de tina Deixar bem curtinho assim Ah, muito cuidado Seu cara não trabalha, né, cara? Ah, pena Não é uma pena Seu cara pra trabalhar, a cara ainda toda viria com medo nisso Olha Então tá, rapaziada, queima aí na porta do cliente Bem encambreado Bem acelerado Batei um abafamento quando eu vi esse caminhão ali, olha aqui, olha Tu é doido, cara Tanta agonia que eu tava, fui passar um pretinho Pretinho básico Tu é doido Pensa um pretinho top Viu? Ele não gruda E o pneu fica de chanar, né? Tu é doido Pretinho básico do boquinha Lá de São Paulo Por favor Vou me entregar tudo na talhada Pra ver se queremos fazer o meio de rápido Pra carregar da tarde Senão eu tô lascado Não, olha Eu achei que ia chegar aqui e ia ter só eu Só achei mesmo Ó, coloquei a paquinha, né? Cheio de ficar ali com a paquinha Primeira tripidação cai Vamos ver o que que vai dar ali agora Já pra quem acha que é fácil Vida de caminhoneira Meu Deus Cheguei ali pra descarregar Daí descarreguei tudo Daí descarreguei tudo Aí o carro perguntou Ô, tu não faz uma entreguinha pra mim? Nossa, tu tá todo suado todo aí Tua louco Ele perguntou, não faz uma entreguinha pra mim? Eu falei, não faço aonde? Falou ali na alvorada Falei, ah cara, e agora? Tem uma... Tem que carregar a primeira hora da tarde Falei pra ele Ele falou, não, mas lá é desenrolado Eu não sei o que, não sei o que Carregou uns bolos de papel ali Sem óculos que geram aqui Aí deu o baú de fora a fora Nem tirei nenhuma foto nem nada Já tava agoniado Aí deu o baú de fora a fora E... Daí cheguei ali Já era quase onze horas Aqui pra descarregar Pus a entrega E os caras lá só mandaram dois Só mandaram dois Daí... Agora me matei aqui, ó Daí... Cheguei ali, olha Me abafei, me abafei Daí me ajudei a... Me botei a ajudar a descarregar Eu fiquei dentro do baú Jogando pros caras ali Os negócios ali Os bolos Mas tu é louco Olha, vai morrer E nos últimos ali Eu achei que eu ia fartar Ai, ai, ai Mas deu boa Foi a roxar lá pra carregar de tarde E se botar pra São Paulo mais tarde Mais tarde vai ter live novamente Live dos meninos Eu tô mortinho E eu tô branco pra uma vela Tem que pegar um bronze Tu é doido Ó, joguei aí Ontem eu peguei mais dois ursinhos ali, ó Peguei um golfinho Já vou ter rodo Tem que ver Tem que ver Tem que ver Não, mas é Virar Tomou Já Eu moro em busca do carregamento Lá no... No Morilos Arante Lá no meu xará Vamos dar ele pra não levar ele Que é os guris, tchau Freeway Freeway é o palco Vamos dar ele Nossa, vai Passei por um troço Que coisa mais linda do mundo Eu vou ir bem devagarzinho Pra ele passar por mim Olha, o troço é Deboche demais, cara Deboche demais Não tem Não tem pra bater O cara com o troço daquilo ali Olha, só É que nem ele tá ali, só de Sessentinha por hora, setenta Só de se ligar O bagulho é top, cara Top, 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 top Não tem pra combate Amém Meu Deus do céu, cara Olha aquela frente Tu é doido Não tem base Um troço desse Não tem, não tem Meu Deus do céu Aí, olha O caminhão O caminhão do André Aquele McSpace É louco O bagulho é top Mais um troço desse Desse aqui, ó Não tem Um troço desse Zabarda qualquer caminhão Zabarda FH Zabarda McSpace Zabarda qualquer um, cara Fique, olha ali Esse troço é muito louco E anda sereninha, né Não quica nem nada Ali Parece que tá nas nuvens Um troço desse Mais um, não tem pra bater Meu Deus, chega a arrepiar Tu é doido Bora carregar Comecei errado já Tu é doido Oh, tá fresquinho aí dentro? Oh, 150 graus Tu é louco, né Eu baldeei a carga lá em Alvorada Lá da entrega que fui fazer Com a Morri também 200 graus Aumento dentro desse baú Tu é doido, moço Olha, olha, olha Olha a zica Não sei como é que foi Encavalar Essa mola Nesse parafuso Do Daniel Ai, meu Deus Agora tem que terminar de tirar Comecei a tirar Eu queria descobrir Como é que ele Ele teve a proeza De entrar ali É uma coisa Tu é doido Deu ruim Deu ruim Deu ruim O negócio de coleta é foda É foda, é foda, é foda, é foda Na areia ainda Toloteu as guardanapas O tratorzinho foi puxar Não saiu Deu ruim Não saiu Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Agora se você não puxar mais vai ter uma raça, aí ninguém mais puxa, seria obrigado Vou puxar, arrebentei até esse fio aí, entrei e não vi o fio, arrebentou também, olha O negócio de coleta é complicado, isso é um lugarzinho bom ainda, mas a areia, olha A areia dá uma morta, roda patinando e não já era Ah não, não sai mais de lugar, igual deu aqui Eu fomei uma bolachinha já, eu vou tomar uma bolachinha de uma Mirabel, vamos tio, me puxa, eu quero sair desse buraco Meu Deus liga Meu cara